Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar pra vocês um filme que tava há pouquíssimo tempo nos cinemas e acabou de chegar no Amazon Prime. Se você tá procurando um bom filme pra ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Assassino Sem Rastro, filme de ação que vai te prender até o final. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A dica de hoje é Assassino Sem Rastro, filme de ação e suspense protagonizado por Liam Neeson e Guy Pearce que estreou em junho de 2022 nos cinemas e acabou de chegar no Amazon Prime Video. Se você gosta desses atores e de filmes com vingança, perseguição e muita ação, com certeza vai gostar desse aqui. E aqui no filme nós acompanhamos Alex, um assassino experiente com incrível reputação, mas por estar apresentando problemas de memória, planeja se aposentar. Mas isso só vai acontecer se ele cumprir sua última missão, que é assassinar mais duas pessoas. Porém quando ele vai executar a segunda, ele descobre que é uma garota e se recusa a concluir o trabalho. Mas logo depois descobre que ela foi morta por outro assassino e nisso ele vai atrás de vingança. Isso coloca contra o agente do FBI, Vincent Serra, quem tomava conta da menina depois que seu pai foi morto. Ao se voltar contra o FBI, assim como as outras pessoas que estão atrás do agente, Alex se propõe a eliminar os traficantes de crianças. Mas sua grave perda de memória acaba sendo prejudicial pra sua saúde e pra missão. Com o objetivo de se vingar, mas com a saúde prejudicada, ele passa a questionar todas as suas ações, se perdendo na linha entre o certo e o errado. Assassino Sem Rastro não é um filme inovador, o que não quer dizer que é ruim. É mais aquele típico filme de Liam Neeson de ação e perseguição, então se você gosta desse tipo de filme e tá procurando algo pra te prender até o final, esse aqui é perfeito. Com certeza você vai gostar. Então se você achou interessante a história e ficou com vontade de assistir, aproveita que ele acabou de chegar no Amazon Prime e vai ver hoje mesmo. E aí, você já assistiu Assassino Sem Rastro? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu e diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que tá aparecendo na tela é meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau! Tchau!